Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, lançou uma nova função aí no YouTube, tá? Não lançou uma nova função. Essa função já estava disponível há muito tempo, porém era só para computador. E eu não uso computador, uso celular. E agora ela foi liberada para celular. Então eu tô utilizando ela, é tipo uma estreia, é tipo como se fosse uma live. Vai ter uma estreia e a gente vai ficar assistindo, tipo, ao vivo. Tá? Vai ter um chat lá, vocês podem conversar durante o chat. E eu vou utilizar essa função e eu vou estar lá no chat, beleza? Respondendo tudinho. Eu não vou estar respondendo em vídeo, porque o vídeo vai estar gravado e vai estar sendo transmitido como se fosse uma live. Mas eu vou estar lá nos comentários respondendo vocês, beleza? Então se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar usando o chat aí para conversar. Se não aparecer o chat para você, é porque a estreia já acabou. Se não me engano é só 30 minutos de estreia ou é só a duração do vídeo. Ainda não descobri isso. Mas enquanto estiver rolando esse chat, eu vou estar respondendo, beleza? Tá, eu peguei uma conta aqui, que eu entrei qualquer, eu já entrei na minha, na do Júlio, né? Eu não entrei na minha principal, para ler um pouco as coisas aqui e eu quero gastar um pouco, beleza? Por isso que eu entrei numa conta qualquer aqui, porque eu quero ver se vai ter um padrão, né? Primeiro vocês vão entender. Você lançou o evento de aniversário aqui e, mano, tá insano. Primeiro, vamos lá, primeiro ponto, você vai ganhar o Itigo de graça. É, simples assim, você vai ganhar o Itigo de graça. A gente ganha esses aqui, ó. A gente ganha esses itens aqui, né? Que esses itens aqui, é igual aquele do evento de Natal, de dia dos namorados. Se bem que o dia dos namorados, você teve 7 de 10. Aqui tem 14 e você vai pegando esses tickets aqui para trocar, beleza? Você vai trocar. Então, você troca aqui tudinho. Você vai pegando aqui por dia. E tem as missões, tá? Tem essas missões aqui. Cada missão te dá 10 de experiência. E é aqui que o bichinho fica bom. Cada missão te dá 10 de experiência. Você tem 4. Bom, aqui tá aparecendo só 5. Ah, não. Tá aqui o resto dos dias, tá? São 7 dias. E cada 7 dias você ganha 4 missões. Se continuar dessa forma aqui, você ganha também 4 tickets. Então, você vai pegar aqui no total 4 vezes 7, 28. 28? 7, 7 é... É, 28. Vai pegar 28 tickets, tá? Ou seja, é um número bom. 28 tickets. E vai pegar aqui também mais 28. Aí 30. 34. 38 tickets, certo? 38 tickets de graça. Tá? E quando você... 38 mais esses 5 aqui, né? Então, 38... 43 tickets, tá? 43 tickets aqui. E você vai pegar esses pontos. Quando você completar 180 pontos, você pega o Ichigo, tá? Você pega o Ichigo aqui. E esse Ichigo, você só precisa de 30. O Aizen, você vai precisar de 70 fragmentos pra conseguir ele. Vou já falar como você vai pegar ele, tá? Aí você vai fazendo as missões aqui. São missões, assim, em 50 fases. Arena. Construção do... Fazer a construção do esquadrão. Esquadrão. Vigor. Essas coisas, entendeu? Nada muito difícil. E aqui, 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 ó. Aqui você vai pegar... Os itens, beleza? Aqui você vai girar esse negócio aqui e vai pegar os itens. Ó, tem vários itens aqui, ó. Vários itens aqui que você pegar. E nele você vai pegar os baús de fragmento, tá? Tem de 2, de 5 e de 10. E de 10 fragmentos, tá? Pra você pegar, além de essas moedinhas, essas maçãs do amor. Mano, mano. Essas maçãs do amor. Nossa, cara. Vai me ajudar, velho. Se eu conseguir o que eu quero, vai me ajudar demais. Ah, vocês não sabem? Beleza. Tá, você vai fazendo aqui. Vou já falar pra você. Você vai fazendo as missões aqui pra conseguir isso. Eu não sei porque tem isso aqui, né? Acho que esse aqui é só efeito visual. E a cada summon, você vai ganhar prêmio. Lembrando que você vai ganhar 43 de graça lá, tá? Então você vai pegar isso de graça. Isso de graça. Isso de graça. Isso de graça. É. Quase chega nisso aqui de graça. Porém, o que que vai acontecer? Vocês sabem que quando é evento assim, às vezes, quando ela manda um prêmiozinho no e-mail. Então, provavelmente, vai passar de 50 a 5 negócios lá, tá? Vai passar de 50. E pra você rodar a mais do que isso, você vai gastar 3 mil jades, tá? Você vai gastar 3 mil jades pra rodar 10. E você vai ganhando esses prêmios aqui, tá? O problema é que isso é muito. É caro. Quando você rodar 100, você ganha 10 dessas maçãs aqui. Isso é bom pra caramba. 10 maçãzinhas. Tá? Aí, aqui no 180 também você ganha mais 10. 220 você ganha a War Soul. E essa War Soul é simplesmente, ela aumenta o ataque de todos os personagens na mochila em 5%. Todos. E mesmo se o personagem não estiver em combate, tá? É tipo aquela do Dia dos Namorados, só que essa é de vida. E você vai ganhando aqui 260. 300 você ganha a arma, tá? Você ganha a arma. Você escolhe uma arma aqui. Se ele quer a do Itigo ou a do Aizen. 350 você ganha mais maçã. 400 você ganha ele. 100 fragmentos dele, né? Você pode escolher quem você quer. 450 mais 50 maçã. 500 mais 100 fragmentos dele. 500 sumôs, mano. 500 sumôs é absurdo. É 30... Pra 100 é 30 mil. Nossa, mano. 150 mil já, velho. Não, não tem tudo isso. E aí você vai ganhando. Prêmio. Arma de novo. Mas aqui já ficou absurdo já os prêmios. 120. Não, tá. Muito absurdo. Ó, vai ganhando. Não tem... Vai até 1200 e você ganha muito fragmento, né? Mas, meu Deus. Isso aí é só pra quem é absurdo de cash. E agora a gente vem pra loja de aniversário, galera. E aqui a gente tem... Você vai poder escolher a arma deles, com 45 dessas maçãs. Arma do Aizen, também 45. Ou uma arma qualquer. Ou qualquer arma. A escolha. Simples. E se não bastasse, você também pode pegar a fragmenta dos personagens de Natal, galera. É... Mano, os personagens de Natal. Não dá pra comprar, porque tem aqui, então, mais. Porque se não dá pra comprar, porque tem o mais aqui. Isso que eu não entendi. E você vai poder pegar... Lembrando que são 70 fragmentos pra você conseguir, né? São 70. Então, você vai gastar aqui... 30... 42... 42 maçã, tá? Então, tudo vai depender aí da sorte. E é essa a questão que eu quero saber. Se é sorte ou vai ter um padrão. Então, o que é que eu vou precisar? Se você tem muita Jade e já tá... Ah! Vou avisar aqui. Por favor. Essa não é minha conta principal. Não gastem a Jade agora. Não gastem. Só gastem as Jade pra valer quando tiver evento de retorno. Ou seja, quando tiver rolando algum banner pra vocês. Que aí vocês vão gastar, vão receber um pouco de volta e vão poder gastar novamente. Beleza? Eu espero que isso esteja claro. Então, você vai gastar aqui e vai poder pegar os personagens de Natal. E tem outros prêmios aqui, mas são prêmios M.E.R. Né? Não quero saber, não. Pera. Laranja 1. Eu quero saber os... Ah, tá aqui. Bora ver os prêmios. Ah, tá. Já pensou se vem a... Não, não vem. Se vem a outra, o arsou, mano. Não é que se vem a do arsou lá, depois você se chutar. E tem isso aqui, né? E tem as ofertas aqui. Que é pra quem é cash. É pra quem vai gastar. Só pra vocês terem uma ideia. 80 summons. 80 summons. Custa 500 conto, mano. 80. Meu Deus do céu. Tá, mas tudo bem. Isso aí é pra quem é cash mesmo. Tá? Não é pra ser fácil, não. Mas, cara, eles já vão dar um itigo de graça. Já tá ótimo. Só não perde nenhum dia. Então, vamos fazer aqui. Vamos ver como é que vai ser a chance aqui, né? A gente tem a chance de pegar o personagem. Vamos fazer aqui... 20 summons. Eita, cara. Vem um monte aqui. Ó, ganhamos 5 fragmentos e 1 maçã do amor. Bom, bom. Isso é bom. Vamos lá de novo. Uh, veio 4. Então, olha aí, ó. Não vem necessariamente só 1. Não vem necessariamente só 1. Legal, legal. Eu não tenho mais. Não tem 3, amigo. Então, o que é que eu vou fazer? A gente já viu isso aqui. Agora eu vou gastar. Ah, bora ver se veio. Ó, já tenho 9 fragmentos aqui. Ainda não veio o... Os negocinhos lá. E a maçã não veio, ó. Eu fiz 2 summons e a maçã não veio. Vamos ver se tem um padrão, beleza? Servidor. Agora a gente vai pro meu servidor 1, né? A gente tá no 2, eu acho. Não, não tá no 2. Não tá no 1. Sei lá qual número aí. Então vamos pro servidor 1. E vamos fazer summons aqui pra gente ver se tem um padrão. Foi 5 no primeiro. 4 no segundo. No segundo, summons de 10, tá? Vamos ver se tem um padrão. Lógico que pra mim saber se tem um padrão, eu precisaria de mais Jade, né? Só que eu não tenho nenhuma conta com tanta Jade. A única conta que eu tinha com muita Jade, que tinha 20k de Jade, eu vendi já. Então aqui tem mais isso aqui. Então vamos lá gastar aqui sem enrolação. Pega esses dois aqui. Vem aqui na caixa misteriosa e já faz. Ó, veio 2. Tá vendo? Já não foi um padrão. Já veio ruim. TAPO! Meu Deus! Caraca, velho! Veio 16 nesse. Meu Deus! Nossa! Esse deu bom, hein? É, mano. Parece que não é questão de sorte, não. Não é questão de padrão, não. Acho que tem sorte. Tem sorte envolvida nisso aí. Legal, legal. Caraca, veio 16, mano. Então tá. Eu fiz aqui o summons e deu pra vir. Então, talvez, talvez, assim, com 30k de Jade, talvez dê pra pegar. Beleza? Talvez dê. Eu só preciso ter uma conta com 30k de Jade pra gente saber, né? Vou ver se eu tenho alguma conta aí com isso aí. Eu tô jogando o coreano, que eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês como jogar. E vamos ver se eu consigo juntar bastante Jade lá, tá? Aí eu faço isso aqui e faço o teste também, né? Pra gente saber se os coreanos têm alguma vantagem. Mas é isso, galera. Basicamente, esse é o evento de Natal. De Natal já, de aniversário. Eu vou fazer uma análise dos personagens depois, beleza? Vou fazer. Acho que no vídeo das 3 horas vai ter. Tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E aí, nesse... Aí no... Aí no God Live, não esqueçam de deixar o like, beleza? Por favor, não esqueçam de deixar o like aí. Ajuda demais. E quem puder fazer superchat ou se tornar membro, vai ajudar demais o canal. Se você não quiser dar superchat ou se tornar membro do canal, você pode utilizar o pix do canal que tá aí na descrição, beleza? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Falou! Beijocas do Draco!